Vamos lá pessoal, contando a história para vocês entenderem direitinho. Estamos aqui, tribuna do Moçotó, na porta do Hospital de Sertânia, com a ambulância prontinha para ir para Arco Verde, o médico de plantão vai sair do seu local, deixar de atender, vendo quantas pessoas tem aqui para ser atendida, aqui no hospital. O médico de plantão vai sair para ir para Arco Verde, vai pegar um paciente lá no memorial, tá certo pessoal? E daí de lá, sabe-se lá para onde vai. Lembrando, faz 15 dias que teve uma menina que estava doente no Hospital de Arco Verde e a Secretaria de Saúde fez a maior briga para não mandar essa ambulância. Depois que eles estavam ameaçados de dar um salto no tribunal, foi que mandaram a ambulância para Arco Verde para levar essa menina para ir para Arco Verde. E hoje está aí, ó, uma ambulânciazinha saindo prontinha para pegar um paciente memorial. É correto? Não sei. É legal? Não sei. Agora é imoral. Está aqui, ó. Meu mundo de paciente está saindo. Meu mundo de gente. E no entanto, a ambulância está aqui prontinha para ir para Arco Verde, com o médico de plantão, para ir para o memorial. Não é nem para um hospital público. Se fosse para o hospital de Arco Verde, já podia ter, era compreensível. Mas, por memorial de Arco Verde, pessoal, nós vemos que, pelo menos, o correto, pessoal, seria o seguinte. Já que está pensando na ambulância e lá talvez não tenha lá em Arco Verde, né, que aqui tem 14 ambulâncias, era pelo menos que a ambulância fosse o médico de plantão, se ficasse aqui para ver as pessoas. E não tirasse a ambulância e tirasse o médico de plantão. É um absurdo. Se quisesse ceder a ambulância, beleza, que cedesse. Mas o médico de plantão não queria sair daqui, pode deixar de atender nenhum mundo de gente para atender o apc lá no memorial. É uma questão lógica. Está aí, ó. Estão saindo agora para a cidade de Arco Verde, para o memorial, tirando o médico de plantão e deixando de atender as pessoas que estão aqui. Daqui a ambulância vai sair agora para o memorial de Arco Verde, com o hospital particular. Pelo menos, essa ambulância só, mas deixasse o médico, se fosse o caso, né. E o médico do memorial que acompanhasse. Mas não. Está saindo aqui o médico e a ambulância. E as pessoas para serem atendidas aqui. Está aqui. A ambulância vai sair agora, o médico já está ali. Pronto para ir para o memorial de Arco Verde. É um absurdo, né. Parece uma piada. Está aí, ó. Saindo agora. Certo, pessoal? Foi-se embora. Foi-se embora. O memorial de Arco Verde. Lembrando que a semana passada, há 15 dias, tinha uma menina de 7 anos de idade que penou lá no hospital regional para arrumar uma ambulância aqui em Sertânia. Só arrumou porque ela disse que ia denunciar no tribuna. Aí foi que arrumaram a ambulância. E agora, no memorial, arrumaram tranquilamente, o médico foi. Está aí. Foi-se embora. Deixou aqui, ó. Nem muito de gente para ser atendido. E apenas um médico só para atender toda essa demanda. Um absurdo. Mas é Sertânia. Fazer o fim, né. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o like, ative o sininho para receber as notificações. Aqui, canal do Tribuna do Moixotó, mostrando a Sertânia que você não conhece.